Hoje está uma bela noite pra se aventurar com um monstro Vamos lá chamar todos, chamar todos pra ir pra cá, pra cá, pra cá, qual mapa eu vou Eu vou pra cá, pra cá, pra cá, eu acho Vou pra cá, onde eu vou, véi? Por aqui, mas Vai ser uma viagem longa Nossa, eu quero ver eles caminhando para lá, se vão encontrar um bichinho, ai que delícia Despacito, despacito, eu vou embora e tchau Vou chamar todos Galera, esse aqui é o Warcraft 3, se você quiser baixar, tá Ai, 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 obrigado, ai que delícia, ai que delícia Volta ai, oi, eu estou aqui para assistir uma noite muito linda Chama o monstro, véi, também Beleza, quero ver eles Chama todos Coloca aqui, pronto Está um belo dia para se tomar na jabiraca dos inimigos Que isso, Cleus do céu Cleus Meu Deus Então galera Esse aqui é o meu quarto, bem-vindo ao meu quarto E fui Apresentou a Essa coisa aqui, esse tamador Nada Cadê os carinhas? Eu não sei Aí eu vou ter canto Então, embora, sozinho Ainda embora, sozinho Tchau Tchau Tchau